Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, gurizada, eu estava aqui de boa na internet procurando alguma coisa de terror pra jogar, trazer para o canal, porque faz bastante tempo que eu não trago algum game de terror, e eu me deparo com um projeto de fã, já é bem antigo, tá? Esse projeto, tá? Não bem antigo, tá? Eu não lembro agora que ano que é, mas feito na Unreal Engine 4, simplesmente sensacional, de um jogo muito conhecido pela galera de terror, o PT. Quem lembra do PT? Aquela demo do Silent Hill que lançou lá pro PlayStation 4 em 2014, 2015, que deu toda aquela treta com o Kojima, pois ele lançou essa demo do PT sem a Konami saber, e aí a Konami ficou puta, e aí hoje em dia a gente sabe que a Konami vem fazendo todas as merdas que ela faz, né? Silent Hill morto aí, Metal Gear capengando, na verdade morto basicamente também, ela só liga hoje pra futebol, e ainda nem isso consegue fazer direito, né? Então, vamos lá, PT. Pelo que eu vi, está extremamente parecido. Lembrando, eu não joguei esse jogo na época, tá? Pois ele era exclusivo de PlayStation 4, e eu nem fazia a mínima ideia que tinha a versão para PC, tá? Eu lembro, cara, que eu acompanhei bastante na época em relação à demo desse jogo e simplesmente fiquei apaixonado, tá? Lembrando que a gente tem um jogo que ele seguiu essa linha, né? Que foi o Layers of Fear, tá? Essa questão de corredores, casa... O Layers of Fear se baseou muito nesse jogo e apresentou um projeto bem bacana. E quem lembra também, eu trouxe no canal um jogo chamado Percept, acho que era esse nome, que também lembra muito. Lembrando que a gente fica aqui pela casa, o pouco que eu sei é que a gente é perseguido pelo fantasma da Lisa, tá? E a gente vai passando por esses corredores e ele vai meio que mudando. Eu não sei se tem como morrer nesse jogo, tá? Se eu não me engano, é só susto. E aí começa a acontecer isso daí, tá? Da gente mudar aqui e a gente ter que descobrir como fazer. Às vezes a gente pode voltar aqui pela porta de trás, pela porta da frente. A gente vai vendo o que que dá, tá? Inclusive aqui agora já é 11h59 e vamos lá, vamos ver o que mudou aqui. Cara, esse jogo que eu me lembro no Playstation ele era em português e aqui ele não é em português, tá? Infelizmente, e eu acho que eu esqueci de ativar as legendas. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Beleza, tem aqui essa porta e ela começou a bater. Calma aí, minha filha. Deixa eu tentar abrir aqui. Não abriu a porta. Vamos então prosseguir pra cá. Tem aqui o bagulhinho balançando lentamente. Eu lembro que tem uma parte que quebra a janela e aí dá pra gente ver a Lisa ali em cima. Eu acho que é esse o nome dela, tá, gurizada? Eu não lembro agora. Eu lembro que eu acompanhei bastante porque, obviamente, eu sou um grande fã da franquia Silent Hill. Lembrando que esse jogo ele era dirigido pelo Hideo Kojima junto com o Guilherme Del Toro. Isso mesmo que vocês ouviram. E ele também contaria com a participação do Norman. Inclusive o projeto foi pra frente com o... Cara, esqueci o nome daquele jogo de entregas agora. O Death Strange. Olha só, tem aqui. Dá pra gente mirar aqui. Minha voz... Beleza. Entendeu? Aí a gente vai meio que ativando aqui esses bagulhinhos, sabe? Se eu não me engano, depois que a gente faz isso aqui, pode ser que ativa alguma coisa. Deixa eu ver o relógio aqui como tá. Ó, por exemplo, abriu a porta ali. Tava trancada. Esse sistema foi utilizado muito pelo Silent Hills também. Os clássicos mesmo. O Silent Hill 3 mesmo tinha partes que ficavam mudando assim. Ih, agora vamos ver se vai ficar tenso. O bom de eu não lembrar de quase nada desse jogo é que... Pode ser que a gente garanta alguns sustos mais orgânicos. Tá? Eu vou te dar uma explorada aqui. Como sempre, é bom explorar. Acho que ele tá lendo... Tô ouvindo um barulho aqui. Tô ouvindo um barulho de batida na porta. Será que a porta é de trás aqui? Ou é a porta do corredor aqui? Agora tá aberta ali a porta ali. Caralho, filha da puta. Ah, verdade. Tem o bebê. Quem lembra do bebê? É o Fatinho, né? É isso aí. Deixa eu ver se já dá pra ver a mulherzinha ali. Mas temos o bebê aqui. Dá pra ouvir ele até chorando, cara. É simplesmente sensacional. Eu acho genial esse jogo. Pena que a Konami não enxergou o potencial desse jogo. Foi uma das respostas que o Kojima teve em relação a Konami. Não está dando tanta atenção assim. Até pra franquia Silent Hill como um todo em jogos single players. E hoje em dia a gente sabe que é meio triste a relação da Konami com seus fãs e seus jogos, tá? É aquilo que eu disse. Eu fiz um vídeo recentemente em relação às franquias que deveriam voltar. E Silent Hill, cara, deveria extremamente voltar. É uma franquia muito importante. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Opa! Fechou a porta ali marotamente, tá? Isso aí não foi legal, tá? Dá pra mim abrir a porta? Não, mas uma porta abriu. Foi aquela ali, velho. E aí dá pra gente ouvir o choro do bebê, meu parceiro. E não está legal. Ah, não tem como eu acessar a porta aqui de alguma maneira. Eu estou ouvindo o choro do bebê, velho. Ah, trancou na minha cara? Vem cá, vagaranha, que eu vou te dar uma porradão. Será que eu tenho que voltar pra cá? Ah, não. Agora abriu ali, tá de boas. A gente fica basicamente nesse corredor. Deixa eu ver se ela aparece aqui agora. A gente fica basicamente nesse corredor aqui resolvendo meio que esses mistérios aqui que vai andando. E esses aqui é simplesmente genial, né, velho? Eu gosto bastante desse tipo de mecânica. Como eu disse, ele já foi apresentado muito em Silent Hill, né? Essa questão aqui de você mudar. Opa, já temos a Lisa ali. E a bicha é medonha, né, velho? Cara, a primeira vez que eu vi isso aí na série, eu achei um bicho simplesmente sensacional. Eita porra, calma aí, parceiro. Deixa eu ver. Vamos embora, né, velho? Vamos embora. Vamos embora que o bagulho tá começando a ficar tenso pra caralho, velho. Eu não sei se tem como morrer pra ela. Agora eu não lembro disso. Mas eu acho que não. Acho que ela só aparece, dá os sustos mesmo. No caso agora, que ela abriu a porta do banheiro. Vamos ver aqui. Acho que dá pra ver o feto aqui agora. Olha o fetinho, que coisa bonita. Que coisa fofinha. Piti, piti, piti. Olha que coisa é essa, velho. Eu lembro que era extremamente bizarro. Olha só. Eita, caralho. Acendeu a luz, meus parceiros. Olá, filhote de cruzcret. Não dá pra me sair daqui, velho. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer pra sair daqui. Será que eu tenho que acalmar o bebê, velho? Vou dar uma madeira pra ele. Acho que abriu agora aqui. Não, não abriu. Será que eu tenho que forçar a porta pra abrir? Cara, eu dei uma cri... Opa. Calma aí que ela tá meio que girando a porta aqui. Será que eu tenho que sair um pouco de perto? Não sei. Será que dá pra me interagir com alguma coisa aqui? Algum zoom aqui na água. Tá, a porta abriu. Quer vir comigo não, parceiro? Sua mãe é do mal, meu amigo. A sua mãe é do mal, meu amigo. Beleza, já encontramos o feto, né, velho? Ih, rapaz. Agora que o bagulho vai ficar louco, velho. Agora que o bagulho vai ficar louco. Eu não tô conseguindo dar zoom. Tá, tá aberto ali. O rádio voltou a tocar. A porta aqui tá de boa. Calma aí que o bagulho tá ficando louco. Tá, deixa eu descer a escada aqui mesmo e foda-se. Ah, deu pra gente acessar de novo aqui a porta. Será que eu tô num loop infinito? Eu sei que tem uma parte que se pá, a gente fica num loop infinito, né? Eu não lembro agora, mas eu acho que sim. E aí a gente vai ter que resolver alguma coisa. Tá bom. Tá, não dá pra abrir essa porta. Ah não, ali tá trancado já. Deixa eu ver se dá pra mim acessar essa porta aqui. Se eu interagir com ela vai fazer alguma diferença. O zoom no rádio. Agora aqui tá trancado. Se pá... Deixa eu ver se tem como eu interagir com esse rádio aqui de alguma forma. Dá um zoom aqui. Dá um zoom ali em cima. Dá um zoom nessa porta. Caralho, agora começou a dar tipo um som mais forte. Aí se pá, eu tenho que voltar pra cá, hein? Vou abrir aquela porta ali e se pá? Pode ser, pode ser. Pode ser que a gente tenha que voltar pra cá. Deixa eu ver aqui que horas são. Vou ter que esperar o rádio. Ai, filha da puta. Caralho, véi. Filha da puta, véi. É o pior que eu fui parar pra olhar pra baixo e tomei no cu, véi. Eu morri? Caraca, véi. Arrepiou até o pelo do saco aqui, meu amigo. O bicho tá me comendo, véi. Caraca, véi. Como eu disse, eu não lembro, véi. Nossa, véi. Deu um... Deu um... Não foi tipo um susto do tipo gritar, tá ligado? Foi mais um... Arrepio que deu, tá ligado? Será que eu voltei? Agora eu não lembro, véi. Eu acho que não. Eu acho que isso aí acontece. É, tá escuro aqui pra caralho. Trancou aqui a porta, viado. Trancou aqui a porta. Caraca, véi. Deu um arrepio nervoso aqui, mano. Tá, deixa eu explorar aqui. Bem, eu sei que tem uma parte que o vidro vai cair dali. Essa parte eu lembro que eu tomei um puta sus quando eu tava assistindo com a lanzoca, véi. Tá, não caiu. Deixa eu dar um zoom no rádio aqui. Será que eu vou morrer de novo? Tipo, será que eu vou ficar num loop infinito agora? Né, na questão de... Às vezes eu posso ficar num loop infinito. Tipo, se eu for pra ali, talvez eu morra pra ela de novo. E aí eu tenha que reiniciar o jogo, né? Agora eu não sei. Eu tenho que esperar esse rádio terminar de tocar. Deixa eu ver se dá pra interagir com alguma coisa aqui. Deixa eu interagir com essa porta aqui. Também não abriu. Interagir com essa daqui. Também não abriu. Deixa eu dar um zoom. Mas eu acho que o rádio ali tá terminando de tocar. Ah tá, vamos fazer o teste. Vamos vir nesse corredor aqui. Porque se pá, eu acho que é isso daí que eu tô pensando, galera. Se pá, tá. Vamos ver se a gente vai morrer aqui de novo. Não, não morremos. Tá, agora eu não lembro. Agora fudeu, tá ligado? Tipo, agora eu não lembro. Eu acho que tem que esperar o rádio terminar. Se pá. Ou tem que dar zoom em alguma coisa, se pá. Ó, o rádio terminou de tocar. Tá, o rádio terminou de tocar, véi. Caraca, véi. Tá tenso pra caralho, véi. Tá tenso demais, véi. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá, o rádio terminou de tocar. Deixa eu ver se eu dar um zoom aqui nesse cantinho que resolve. Um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom nessa foto aqui. Tem um chocolate. Tem umas bituquinhas de cigarro. Tem uma banana. Tem um cookie, bolachas. Um quadro maravilhoso, tá? Senhora, é maravilhoso esse quadro. Simplesmente sensacional. Obra de Picasso. Uma jaqueta de couro aqui, braba. Tá, eu posso dar zoom aqui em tudo, véi. Tá, ainda não posso interagir com isso daqui. O rádio acabou. Então, vamos dar uma explorada pra esse lado. Vai que agora que o rádio acabou, eu posso mexer em alguma coisa, né? Vamos ver se dá zoom aqui também, né? Pode ser que resolva, cara. Tem umas teias de aranha pesadas aqui. M&M's, várias pílulas muito loucas. Chocolate. Tem altas coisas interessantes, véi. Mas agora eu não sei onde que eu tenho que ir, né? Calma aí. Caralho. Calma aí, filha da puta. Eu acho que ativou alguma coisa. Eu acho que ativou alguma coisa. Caraca, véi. Do nada um chubisco na tela. Caralho, eu quase me caguei aqui. Cara, é genial esse jogo. Cara, pra quem, tipo assim, curte jogo de terror, mano. Essa pegada aqui é genial, né, véi. Eu não posso interagir ainda. E agora eu não sei onde que eu tenho que ir, não, véi. Tipo, deu o treco ali, véi. Mas... E agora? Pra onde que eu vou, véi? Pra onde que eu vou? É essa questão, tá ligado? Nossa, achei que tinha visto alguma coisa ali em cima. Tá, isso aqui não para de balançar nunca. Jamais. Agora que eu tô dando zoom em tudo aqui, mas... O que é que é o rádio, véi? Planta... Bituca de cigarro... Cara, se eu ativer aquilo ali... Aquilo ali, ó, vamos pensar comigo. Aquilo ali deu um chiado, certo? Na teoria era pra ter mudado alguma coisa. Porque senão não teria dado chiado à toa, não. Deixa eu ver se eu ficar aqui no centro e olhar pra esse treco aqui e dar certo. Tá, não. Tá, deu chiado ali. Agora a questão é onde que eu tenho que ir. Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Vai que, sei lá, vai passando de chiado em chiado. Calma aí, M&M's. Tem o telefone aqui também, né? Será que eu posso interagir com o telefone? Tem uma foto aqui de sei lá quem. Tem a foto de um bebê. Caraca, o pior é que eu tô totalmente perdido aqui. Mano, será que tem alguma coisa a ver com isso aqui? Hum... Caraca, véi. Eu tô totalmente perdido. Agora fodeu mesmo. Agora sim fodeu. Tá, eu vou cortar aqui, gurizada. Eu vou dar um bizu aqui, ver se eu descubro alguma coisa. Aí eu já volto. Porque senão vai ficar só nessa lenha lenha aqui. E aí eu não acabo não resolvendo nada. Caso apareça um susto, eu vou incluir de qualquer jeito. Então já volto aí. Ah, gurizada, voltei. Eu descobri agora. É tipo uns bagulhinhos de... De quadro. Eu acho que eu tenho que formar alguma coisa assim. Eu notei que tinha um papelzinho aqui nesse canto. E aí eu vi que deu aquele chiado, certo? Eu acho que se pá... Eu vi aquele quadro lá rasgado, né? Deixa eu ver aqui, de novo aqui. É isso aqui, ó. Tá meio que montando isso daqui. Então a gente tem que procurar esses papelzinhos, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho esses papelzinhos aqui. Agora deu pra entender. Deixa eu ver aqui se tem algum por aqui. Pelo que eu vi, fica normalmente nesses cantos aqui. E aí ele dá esse chiadinho ali que deu aquela hora ali que eu tô meio até um susto ali. Deixa eu ver aqui se eu acho mais papelzinhos por aqui. Será que isso aqui é um papel? Não. Não, não. Tem um urso ali, velho. Tem um fuck urso. Parceiro, quando tem urso, o bagulho não vai dar bom, não, velho. Isso daí eu te garanto. Isso aí eu te garanto que não vai ser legal. Caraca, velho. Eu não tô achando mais esse papelzinho, não. Eu sei que agora eu tenho que achar esse papelzinho. Deixa eu ver aqui se tem algum por aqui. Eu achei um ali naquele canto. Será que tem aqui? Vai que tem aqui também, né? Não, não tem aqui. Será que tem ali em cima? Não sei. Deixa eu ver aqui. Não sei quais são as probabilidades de onde possa ter esses papelzinhos, mas eu não tô achando mais nenhum. Será que dá pra me acessar alguma área agora que eu peguei esse papelzinho? Deixa eu testar aqui a porta aqui do banheiro. A porta da saída aqui se pá. Se pá às vezes pode estar dentro dessa... Desse quadro aqui. Pode estar aqui, sei lá, dentro da... Da jaquetona ali de couro. Pode estar, sei lá, atrás do rádio. Pode ser também. Filha de aranha aqui. Isso tem. Isso tem pra caralho. Cara, o pior é que o jogo ele tá bonito, sabe? Tipo, pra um jogo feito por fã, eu não lembro quão bonito era o PT, tá? Acho que eu vi alguma coisa, mas tudo bem. Será que dá pra abrir a gaveta? Vai que tá dentro de uma gaveta. Aqui, ó, acho que não tem mais nada, tá? Eu olhei cada cantinho aqui. Então, eu acho que deve estar pra lá mesmo. Deixa eu ver aqui se tem algum canto ali que eu posso olhar. E aí, sei lá, aqui dentro, talvez... Tá, eu sei que eu tenho que achar esses papelzinhos. Agora, aonde está esses papéis? Essa é a questão, tá ligado? Essa é a questão... Deixa eu ver pra cá, vai. Certeza que tá pra cá. Tá uma zona aqui, né? Não, 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 não... Vou cortando pra ficar um pouco mais dinâmico, tá? Porque tá ficando já... Já tá naquele momento que você... Você se prende, tá ligado? Aí acaba ficando sem o que falar. Deixa eu ver aqui. É isso aqui que eu tenho que montar, certo? Eu peguei aqui algumas partes já. Agora, meu filho, eu não sei onde está as outras partes, não. Ah, tem uma aqui, ó. Aqui, ó. Dentro do treco. Beleza. Tá faltando algumas partes. Se passa, isso pode ser que vai aparecendo de acordo com o que eu pego, né? Tipo, agora pode ser que tenha spawnado a outra parte em algum outro lugar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui perto dessa porta. Seguindo meio que o caminho, pra ver se eu acho aqui. Mas pode ser coisa da minha cabeça também, tá? Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Então vai colocar aqui dentro o papelzinho. Pode ser uma opção também. Tá, aqui eu acho que eu olhei tudo, né? Nessa questão. Cara, o pior é que pode estar... Estava dentro da muda, então pode estar, sei lá, dentro da garrafa aqui, se pá. E eu acho que tá, hein, véi. Se pá, o que é aquilo ali atrás da garrafa? Pior é que às vezes ele dá um zoom e não dá, tá ligado? É foda. Se pá, deve ser melhor jogar no controle. Mas eu não sei se é compatível 100% com o controle isso aqui. Tá, acho que não tem nada mais aqui. É, realmente não tem mais nada aqui. Só se, sei lá, estiver dentro do quadro, de lado, aqui, em algum canto. Pode ser que esteja, mas aqui não está. Pior é que eu sou ruim pra caralho pra achar esses trecos, véi. Porque eu sou cego pra caralho, tá ligado? E fica difícil. Deixa eu ver. Tem um ursinho aqui. Ah, peguei outro. É porque às vezes parece que não é e é, tá ligado? Acho que tá faltando uns três papelzinhos desses. É o que eu tô falando. Às vezes parece que é, mas não é. Às vezes é lata, às vezes é sujeira apenas. Ó, por exemplo, isso aqui parece que é, mas não sei se é. É uma lata amassada só. O que eu disse parece que é, mas não é, é foda, tá ligado? Deixa eu ver aqui em algum canto aqui. Deixa eu só conferir aqui de novo, porque às vezes pode estar aqui mesmo. Pode estar, sei lá, colado na parede, de algum jeito. Isso aqui tá sendo um pouquinho mais complexo de resolver. Como eu disse, eu vou cortando pra ficar um pouco mais dinâmico, tá? E é genial isso aqui também. Falar pra vocês é que é genial. Deixa eu conferir direito isso aqui, cara. Porque apesar de estar uma zona aqui, é difícil de enxergar mesmo. Tem chocolate. Bagulho de refrigerante. Cipar, sei lá. Vai que tá dentro disso aqui. Ursinhos carinhosos. Tá bom cipar. Deve ter... Caralho, achei que teve alguma coisa ali, mas é coisa da minha... É minha imaginação fértil querendo brincar comigo. Caraca, velho. Cadê essas birogas, velho? Ah... Dentro da chave, será? Traz do rádio. Caraca, velho. Tá difícil pra caralho pra achar essas porra, velho. Os bagulhinhos estão escondidos bem pra caralho, velho. Quem escondeu esse treco, meu amigo? O bichinho arregaçou. Ah, vou cortar aqui, galera. Vou cortando aí e achando, tá ligado? Porque senão vocês vão ficar vendo eu procurando aí no mesmo lugar. Então já volto, assim que eu achar o próximo. Olha só, achei outra. Cara, velho. É difícil pra caralho, velho. Não é fácil achar essa porra, não, velho. Deixa eu ver quanto tá faltando. Cara, eu fiquei rodando, velho. O bicho tava grudado no teto. Ah, tá faltando acho que uma só. O pior é que eu não sei onde tá essa uma, velho. O pior é que é foda, velho. É foda, é foda. Será que abriu alguma coisa? Vai, eu adicionei aqui a foto ali. Vai que abriu alguma coisa. A porta ali podia abrir de algum jeito, né, velho. Poderia acontecer alguma coisa logo de uma vez. Sei lá, caiu uma bomba nuclear aqui. Extremamente difícil, gurusão. O que é isso aqui? Será que é, velho? Eu não sei se tem como eu agachar no jogo. Até agora eu não descobri isso daí. Eu acredito que não, velho. Será que isso aqui é, mano? Mas eu já olhei tantas vezes. Eu olhei em todos os cantinhos, assim. Aresta, assim. Essa porta não abre. O bagulho tá tenso pra caralho, velho. Tá tenso pra caralho. Tá, eu já volto. Eu vou cortar aqui porque, como eu disse, assim que eu achar um, eu volto. É, galera, estamos de volta. E, infelizmente, cara, eu não sei. Eu juro, eu procurei por tudo. Tentei por tudo aqui na casa. Eu até falei, cara, quer saber? Eu vou olhar na internet, tá ligado? E eu sei que tem uma aqui dentro do... Desse quarto, mas... Que eu não tenho acesso a esse quarto, tá? E a outra eu vi que, se eu não me engano, é no menu. Mas também não tem acesso no menu. Eu não sei se é porque a demo é de PC e pode ser que esteja zoado. Eu não sei como funciona isso aqui. Pode estar bugado. Eu vou dar uma mexida depois pra rejogar. E aí eu trago numa parte 2 isso daí. Mas então, pro vídeo não ficar longo, até porque eu tenho que finalizar aqui outros vídeos também pra já deixar um estoque bacana pro canal. Além de que eu tô com um projeto legal surpresa, tá? Supimpa que vai chegar. Infelizmente, eu vou ter que deixar por aqui. Então tá faltando só essas duas imagens. Eu vou tentar refazer esse jogo depois, tá? Vou postar esse vídeo aqui porque foi legal a primeira experiência, tá? É óbvio, eu gosto sempre de postar minhas primeiras experiências do jogo pra não ficar forçado aqueles sustos que aparecem, né? No caso, eu acho legal quando o susto aparece pela primeira vez, apesar de eu já ter visto bastante vídeo salientemente. Mas como eu disse, foi bem lá na época, no iniciozinho. Mas então é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhe com seus amigos, se inscreva-se no canal e se inscreva-se, gurizada. Lembrando que é vídeo de segunda a sábado, a partir das 4h30, tá? Além de, claro, os shorts que a gente tem de manhã, às 11h30 mais ou menos, segunda, quarta, sexta e domingo, né? São esses quatro dias. E confira os links aí na descrição. Tem vários links. Logo, logo a gente vai começar a fazer livezinhas lá na roxinha. Então é isso, gurizada. Grande abraço. Tamo junto. É nóis.